Abra sua Bíblia, 1ª Carta de Paulos Coríntios, capítulo de número 1 1ª Carta de Paulos Coríntios, capítulo 1, verso de número 18 1ª Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18 Grande Deus, aleluia 1ª Carta de Paulos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 18 Quantos acharam de não amém? Amém! Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus Vou repetir mais uma vez a você deixar gravado no teu coração Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus Amém! Cumprimos a nossa Bíblia na 1ª Carta de Paulos Coríntios Nós encontramos uma das cartas mais belas, paulinas, dentro da Bíblia Sagrada É de conhecimento de todos os irmãos Que Paulo, outrora, chamava Sal E ele nasceu dentro de um lar fariseu Então seu pai pertencia-se ao seito dos fariseus E a Bíblia nos dizia que quando Salvo nasceu O seu pai colocou o nome de Salvo em homenagem Ao primeiro rei de Israel que se chamava Saú Salvo vai crescer até os seus 3 anos de idade A sua mãe vai ter a responsabilidade de me educar A partir dos 3 anos de idade é a educação Vai ficar sob a responsabilidade de seu pai Seu pai vai começar a ensinar a orar Seu pai vai começar a ensinar a respeito do antigo pescamento Seu pai vai começar a ensinar a respeito da lei mosaica Certamente a primeira palavra que Paulo vai aprender a falar É o Ouve, ó Israel O eterno é o nosso Deus O eterno é o único Quando Salvo completa 8 anos de idade Ele vai agora ser levado para uma sinagoga E com crianças ao seu lado Trinta crianças sentadas ao pé de um rabino Ele vai se formar agora para se tornar um homem da leite A história secular nos dizia que Salvo se sobressaía Ou sobre todas as crianças que ali estudava com ele O conhecimento, a sabedoria A inteligência era fora do comum Salvo, quando completa 12 anos de idade Vai ter a cerimônia conhecida como papo e tisarim A cerimônia, agora o seu pai vai estar ao lado com seus familiares Agora a sua mãe vai estar do outro lado Num lugar reservado para as mulheres Separado por uma treguiça de perda E ela vai estudar o rabino Vai pronunciar o nome de Salvo Vai dizer Salvo Chegou o momento em que você vai ter estado Ser um estudante Para ser um praticante da palavra Chegou o momento em Salvo Chegou o momento em que você vai se tornar um homem da lei Chegou o momento em que você vai viver a palavra do Senhor Paulo recebe uma caixinha metálica Por nome de Filactérico Coloca sobre a sua cabeça E vai dirigir agora para o seu lado Chegando do seu lado Vai haver uma comemoração Uma festa Porque o menino veio a se formar E tornou-se agora um homem Tornou-se agora um defensor da palavra de Deus Porém a Bíblia vem nos dizendo Que quando Salvo completa os seus doze anos Ele vai agora ser levado para Jerusalém E em Jerusalém Ele vai estudar aos pés de Gamaliel Gamaliel era o maior teólogo Que assistia naqueles dias Salvo vai estudar aos pés Um homem que era considerado por todos Um perito Um estudioso da palavra de Deus Salvo Vai ficar há muitos anos Se formando aos pés de Gamaliel A sua sabedoria era tão grande A ciência que ele tinha dentro Do antigo testamento Era tão grande Que ele vai receber uma cadeira E estar aqui dentro do centro Como um dos senhores adultos Que já tinha passado Pela faculdade de Gamaliel Salvo após se formar Vai voltar da sua casa em Tarso Chegando em Tarso Ele vai ouvir falar a respeito do Evangelho Ele vai ouvir falar que Jesus apareceu Pela região da Palestina Pregando o Evangelho Dizendo que o reino de Deus Estava próximo Salvo como o sedator da palavra de Deus Salvo como o fariseu Desde o nascimento Ele vai sentir no teu coração incomodado Ele vai começar a se preocupar E a dizer Que feita é essa que está aparecendo? Uma seita que era conhecida Como a seita dos Nazireus Seita é essa que muitos pregaram e diziam Que era a transformação do mundo atual Salvo vai começar, então A tentar perseguir a igreja de Cristo Você conhece muito bem a Bíblia E sabe que há os apóstolos Como Estevão é apedrejado Salvo foi um daqueles Que veio a fazer a reunião E veio a consistir Para que Estevão viesse Perder a sua vida Porque Salvo não entendia Como é que podia Um moço ainda jovem Mas cheio da presença do Espírito Santo Que não tinha cursado a faculdade Que era que o solte Mas com a pedra Estava sendo atirada sobre o seu corpo Ele olhava para cima e dizia Senhor, perdoa-se E ele continuou olhando e dizendo Eis que eu vejo Jesus A direita de Deus, Pai Salvo não poderia entender O poder do Evangelho Porém, no diário de Deus Na gema de Deus Na hora de Deus Já está marcado Encontro com Salvo Já está marcado O dia que a vida de Salvo Seria transformada E impactada pela glória de Deus E ele se transformaria em Paulo Entendo o que eu estou te dizendo Se a salvação ainda não chegou Para os céus Não se preocupe Se ainda falta alguém Na tua família Para se converter Não se preocupe Eu venho profetizar Na autoridade do meu Deus Que o caminho de Damasco Já está preparado Para a tua família Deus vai ter um encontro Que eu entre E a vida será transformada Através da revelação De Jesus Cristo E vai levar perdas Para perseguir a igreja E quando ele está a caminho Jesus se levanta Para ter um encontro com ele Salvo está com o cavalo preparado Está com uma comitiva Para perseguir os crentes da máscara Para perseguir o povo Que adorava e me dizia O nome dos mortos Porém, no meio do caminho Jesus vai se revelar a Salvo A voz vai bratar no céu E vai dizer Salvo, Salvo Por que tu me persegues? Salvo vai olhar para ele E não vai entender nada Salvo vai ficar atônimo Vai olhar para ele E vai dizer Mas tu é machismo Eu não estou te perseguindo Deus é nada A tua palavra Estudei uns 5 anos Na minha vida Para ter vendido Os seus mandamentos E o Senhor veio me dizer Que eu estou te perseguindo Não Eu estou perseguindo Esse povo por aí Que ainda dizia Que Jesus morreu Me assustou E está direita de Deus Eu estou perseguindo Um povo por aí Que anda escondido Muitas das vezes Dentro de cavernas E cisterna Mas há uma alegria Tão grande no coração deles Que eles louvam E exaltam O nome de Jesus Cristo Eu não estou te perseguindo Eu estou perseguindo Nasceros Nas ideias Eu estou perseguindo A igreja Aí Jesus olha Para a igreja E diz Se você não aprendeu Isso na faculdade Eu vou te ensinar A primeira missão Todo aquele que persegue Nem que esteja Um dos de mim Que esteja dentro Da congregação Está perseguindo A mim primeiro Saulo Ei Fique sabendo Saulo A mim primeiro Você está me perseguindo Se tocar nele Saulo Vai tocar em mim Se perseguir A igreja Está me perseguindo Não adianta Perseguindo Não é uma promessa As portas do inferno Não vai permanecer Confessou O caminho Que da igreja Já está preparando Deus vai ter um encontro A salvação Vai chegar Saulo A salvação Vai chegar Saulo A salvação Vai chegar Aleluia Que a salvação Vai chegar A ele Valerias Saulo Vai a casa Vamos abrir A rua direita Vai a casa Do mundo E por nome De Ananias Eu já nem me retenava A ele E ele vai Que recebo Neste meio Pelo Jesus O Deus Já se revela Aleluia Aleluia Você está aí Nessa Quando Deus Está funcionando Aleluia Se preparar Você vai receber Uma visita A ele vai dizer Mas se visita Saulo Vai vir Na tua casa Ele começa A conversar Que o Deus Diz Olha as portas Da fechada Da sala O salvo O perseguidor Na igreja Já mandou Algumas O Senhor Ele diz Que ele vai Fazer uma visita A porta Da fechada Saulo Aqui não entra Aí tem um cenário O salvo E zoa Ananias Pra você Ele pode ser Um perseguidor Pra você Ele pode ser Um assassino Mas pra mim Ele é um vaso Escolhido Ananias Receba Porque creio Que é a obra Ananias Que eu tenho Na vida E salvo E pra piorar A situação Ananias Além de abrir A porta Pra ele Entrar Você vai ter Que orar Com ele Orar por ele Porque eu vou Fazer uma obra Na vida dele E a oportunidade É essa Ananias Receba ele Porque daqui uns anos Ananias Pra você Conseguir falar Com ele Vai ter que esperar Na agenda Do homem Porque grande Será o que eu vou Fazer Na vida Dele Só levar Se na Pera Pra Pera Pode a Sociedade Olhar e dizer Que não Pode a Sociedade Olhar e dizer Que não tem Mais jeito Pode os Homens Olhar e dizer Pra essa Essa São Luís São Cerezena Mas o meu Deus Olha Como olhar Diferente Ele Olhe Tu és Pra mim O vaso Escolhido É Esclamido O vaso Escolhido Eu me recordo Irmão Sô Mas Quando eu tinha cerca De 15 17 17 É uma idade Quando a tribulada Que passamos Por nossa vida É momento De dificuldade De africano É momento Que nós pensamos Que podemos fazer A nossas próprias Vontades Quantas das vezes Eu me afastei Me desviei Da presença Do Senhor Mas eu só No teu projeto Ele começa De apertar Meu irmão Na direita Da esquerda Da frente Atrás O tempo De Deus Chega A hora De Deus Chega O caminho De Damasco Que Deus Chega Pra tua vida Eu me recordo Que muitos Olharam Pra mim Diziam Pra minha mãe E me mesmo Pro meu pai Pra isso aí Não tem mais jeito Não Isso aí Somente O som Desaguarda ele Tá andando Com uma companhia Já tá Fumando Um vasando Vive o fim De semana Na balada Mas minha Manorava Enquanto a minha Manorava Até eu sempre Levantava o vaso Dizendo Não se preocupa Não Ele é da minha O vaso Escolhido Eu vou Trazer De volta Vou colocar Na minha Presença Vai pastorear Uma igreja E tu Verás O meu nome Exaltado Na vida O tempo Para as mãos Do Senhor Nesse Nesse Lerda Da noite Quando A salvação Tá chegando Um tempo Na tua Casa Hoje Hoje Vejamos Aproximadamente No dia 20 de Dezembro Eu era Subgerente De um Superbegado Eu estava Me fechando Os caixas Para passar As portas Daquela loja Quando De repente Esse elemento Estava no caixa E ele sacou O revólito Eu segurava O compor Para a bosta Eu peguei O dinheiro Que estava Na minha Mãe Eu peguei Para ele Ele bateu Na minha Boa As portas Começaram No baile E a pessoa Dizia Não quero Isso Eu comecei Então me preocupou Dizia O que Esse nome De repente De novo Ele Estava No fundo Da loja Arrumado Rede todo mundo Leva Todo mundo Para o fundo Da loja Marra Segurança Com corda De varal E assistia Ali dentro E mandou Ele Ele está Puxando Eu disse Que o meu barulho De porta Sendo levantado Daqui a pouco Tem um grande Homem Com um maçalinho Na mão Eu comecei A beber Comecei A me preocupar De dizer No olho Vai matar Todo mundo Ele Está Todo mundo Amarrado Vai marcar Todo mundo Não vai Sobrar Por quê Eu usava O ligo Naquela hora Eu tive O ligo Tirei o ligo Lembrei Meu Rogério Lembrei Das promessas Quando eu estava sentado Aí Eu sempre Usava um E eu comecei A dizer Senhor Tem misericórdia De mim Tem misericórdia De mim Estou Novo Para morrer Não tenho Ruídia Ainda Ele chegou Até aqui Bacando E as costas Levanta Foi comigo Cadê No escritório Engraçou A minha cabeça Para mim Diz Vita A seu Poxo Eu disse Que assim Foi duas horas Eles queimaram Esse poço Com o maçalinho Pegaram Todo o dinheiro Que estava ali E eu Carvando Dizendo Senhor Tem misericórdia De mim Não posso Morrer Senhor Muito louco Ainda acredito Nas promessas Senhor Não deixa eu morrer Os viagens O negócio vai ser feito Senhor Eu sempre Vou com o inferno Direto E essa palavra Sabe Meu irmão A verdade Eu sempre Eu vou com o inferno Direto Eu comecei A prevenção Se o Senhor Me der uma oportunidade Senhor Eu vou voltar Novamente Para a tua presença Eu vou voltar Eu falando Com Deus Aqui De repente Eles fizeram O que tiveram O que fazer Bateram na minha Esforça Com a chave E falou Muito bem Você ficou Tudo certinho Do jeito Que nós queríamos Aqui Até 10 reais Para você Tomar um café Eu falei Sacalá Fim do caldo Esse negócio De 10 reais Mas foi Para a minha casa O caminho Damásico Estava chegando E o tempo Passa Eu não Indolei A igreja Até tentava Mas não Dava Até tentava Mas não Conseguia O mundo Era mais forte Dentro de mim Mas certo dia Lava eu Saio Nesse supermercado Tinha uns pensamentos Irmão De adolescente Meio doido Voltar Fora a presença De Deus Eu dizia Assim Pastor Jonas Olha Eu trabalho Demais Luto Demais Não tenho Nada Em vez A exageração Porém Tudo Vira Coisa Muito Fácil Eu acho Eu vou Partir Do lado Fácil Também O diabo Começou A maquinar Dentro da minha mente Para que eu vivesse A me envolver No mundo Crime E conheci Um rapaz E de repente Nós montamos Um projeto Para assaltar Almas De roubar E se chama Tudo certo Naquela semana Na segunda-feira Quando eu saí Da filma Fui ali perto Do índio Irapuera Para assinar O documento Da rescisão Quando eu estou Voltando Perto Do parque Do Emirapuera De uma viatura Parada Do outro lado E eu estou Passando Do outro lado Com uma calça Preta Não me esqueça Até hoje Social E uma camisa Branca Social E um óculos Na cabeça E estou passando Quando os policiais Se enquadram Do outro lado E dizem Mosco Atravessa Com o lado de casa Eu atravessei Ele não me perguntou Nada Falou A mão para trás Eu já coloquei A mão para trás Já meteu Uma algema Nas minhas mãos E disse Você está preso Porém Como preso Não fiz nada Você está preso Esse acertado O lugar Que vendia Viu Por aqui Nós temos Três elementos Mas eram quatro E você está preso De Jesus Eu estava junto Era a minha presença Foram Tratado Chamaram E você está preso Que quando eu tenho Tanque Minha preso Tratado E você está preso Está preso Olha A minha presença meio atrapalhado ficou muito bem mas quando eu firmei na igreja quando eu firmei aos pés do Senhor e eu vim me firmar minha irmã depois eu casei nem batizado no Espírito Santo eu leve e eu ouvia ela falando em línguas estranhas profetas e um dia eu sentava no banco da igreja Deus começou a tomar ele me ofereceu o Senhor tá difícil minha esposa é uma missa só o sangue eu acabei de pensar que você montou um vaso que está num altar que não é nem crescer e disse se tu falasse comigo Deus te dizer fala para a cama não se preocupe porque tenho eu também projeto uma obra na sua vida aleluia aleluia tu pode escapar os homens tu pode escapar até mesmo de um rádio mas a presença de Deus quando eu resolvo te pegar você não escapa sabe o que Deus está mandando eu te dizer na tua vida hoje aqui meu irmão o caminho de Damasco te aguarde tá o caminho de Damasco te aguarde não se preocupe não às vezes tu está dentro da igreja mas é perdido o tempo que quer entre a culpa e sai tudo você continua a mesma coisa mas o caminho de Damasco te aguarde o caminho eu profetizo na autoridade de Deus na ousadia de Deus quero que eu baixe esse ano de 2003 tu vai virar para 2014 o caminho de Damasco te aguarde tu serás melhor tu serás melhor a glória de Deus que envolverá e muitos vão olhar para você e vão dizer a minha visão estava diferente a minha visão estava errada verdadeiramente é um vaso escolhido verdadeiramente é um vaso escolhido aleluia o glória o glória o glória ele vai olhar o sal as escamas vão cair nos seus olhos sal ou algo vai passar três anos na galáxia três anos no deserto aprendendo novamente os seus conceitos a respeito de Jesus e após três anos ele vai começando a pregar a palavra vai começando a pregar o evangelho ele vai fazer três três anos após ele três anos no deserto ele vai fazer três viagens missionárias e alguns estudiosos afirmam que eles chegam até mesmo a fazer uma quarta voltando novamente para a Europa o texto lido nesta noite diz que Paulo fundou esta igreja na sua segunda viagem missionária ele deixou em aclaripicina ele ficou um ano e oito meses na cidade de Coríntios e o evangelho foi propagado porém a bíblia nos dizia que após o passar desses anos Paulo vai escrever uma carta aos crentes de Coríntios o que estava acontecendo ali havia-se uma divisão dentro desta igreja havia-se quatro divisões um dizia que era de Cristo outro dizia que era de Paulo outros dizia que era de Pedro outros dizia que era de Apolo quando havia um congresso na igreja de Coríntios com a reunião com os irmãos com os obreros que a fez eles começavam a dizer quem nós vamos trazer para pegar aí alguém se levantava e dizia traz Paulo aí o outro não traz Pedro Pedro aumentando o conhecimento mas de gozadinha a autoridade aí o outro dizia não traz Pedro não traz Apolo havia-se aquela discussão aquela divisão dentro da igreja aí os Paulo vão instruir os crentes de Cristo do Guerra do Centro que não importa se é Paulo se é Pedro ou se é Apolo o importante é que o nome do Senhor tem que ser glorificado existia dentro dessa igreja essa preocupação por parte de Paulo porque ele dizia se eu chegar para pregar Paulo quando ia pregar o de Apolo saia pra fora o de Pedro não queria escutar mensagem quando era Paulo que ia pregar o de Paulo saia o de Pedro também não ficava só ficava divisando aí Paulo diz não tá tudo errado tá tudo errado não importa se é Pedro se é Apolo se é Paulo não importa se é homem se é mulher se é criança o importante quem faz é ele quem manda ele quem opera ele quem tenta o poder é ele quem faz o milagre é ele meu irmão quem faz é ele o verso lindo nesta noite vamos correr o verso lindo nesta noite verso 18 Paulo vem dizendo Paulo vem dizendo a igreja dos corintios olha porque a palavra da cruz ou o evangelho da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o que? é o poder de Deus aleluia pois valeu o evangelho da cruz para os que perecem loucura aleluia para os que não serve a Deus é loucura mas para nós que somos salvos é o poder de Deus o que é o evangelho da cruz? a palavra evangelho vem do grego evangelhos boas novas boa mensagem ensinamento novo Paulo vem dizendo a boas novas é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus eu costumo dizer que crente não é muito normal crente é de barulho eu pego ao Jonas dizer um dia que ele pega a TV joga o saco de lixo e dá para o esquerdo e vai ser convivimento de novo irmão isso é coisa de quem acredita no poder da palavra aí aqueles teus sincronizinhos ineponeados vê você vindo para a igreja no domingo na segunda na terça na quinta olha para você e diz eu não entendo nada vive dentro da igreja não sai de dentro da igreja está parecendo que está ficando louca já para o mundo mas para você é o poder de Deus eu me recordo com uma certa feita eu estava numa campanha no monte e eu estava quase 30 dias dentro do monte no monte de São Lourenço e naquele dia nós estávamos mais ou menos umas 25 pessoas a minha mãe ainda era viva e nós estávamos descendo o monte entre 3 ou 4 horas na madrugada e ela ia na frente do meu irmão mais novo e minha irmã e todo mundo ia ser na praia e eu no diálogo na igreja eu ia por último lá mais conversando de repente eu escutei o barulho dizendo vai, vai encosta, encosta, encosta enfim todo mundo encosta embaixo e eu escutei de longe com eles escondendo em trás de uma moita e ficamos observando de repente nós vimos a sirene da polícia mas é polícia vamos crescer quando nós descemos aquele soltado olhou para mim estúpido da filha do mundo do mundo do mundo do mundo 3 horas na manhã você no meio do mar orando 3 horas você comigo vai com esse monte de gente orando eu fui para a casa e eu disse será que eu estou fazendo voo do céu 2 dias estou pregando Deus me dá uma alegria na sua vai dar um chão ela na frente quando eu moro ela começa a humitar algumas culpas naquele lugar espírito maluco no parque naquela hora Deus falou comigo para ele é loucura para você é o poder de Deus o soldado pode ser loucura mas é o poder de Deus é o poder de Deus é o poder de Deus eu não consigo entender o evangelho sem poder meu irmão evangelho sem poder não é poder porém nós temos que separar poder de movimento eu gosto de movimento eu vou lugar meu irmão se for para correr eu pulo se for para pular eu pulo se for para dar campanhota eu estou campanhota mesmo eu peço Jesus movimentar o negócio mas poder é diferente porque na Mariana nós pulávamos um dia todo e no dia seguinte estávamos cabisbaixo preocupados legamentos mas o poder de Deus quando desce você anda no outro dia no pé das coisas três laterais eu não sei rapaz sai da minha frente não tem muita loucura mas para mim é o poder de Deus é o poder de Deus poder para a salvação poder para a cura poder para a libertação poder para a libertação poder para a libertação que ativos e ouvidos isso é o poder de Deus isso é o poder da palavra da cruz que a ótica é a ótica na ótica do mundo é loucura mas para nós que são os salvos só os salvos deixa eu ver para nós que são os salvos é o poder de Deus aleluia 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 para mim ficaram isso aqui a palavra poder vem do grego significa dinamite dinamite e na nossa tradução na nossa vida tem dois significados primeiro dinamo e segundo dinamite aleluia aleluia quando Jesus está gostoso disse é que é o que é que é o que é poder e autoridade com as costas Jesus está pregando dinamite dinamite o que é dinamite dinamite é o tirador de moça quem conhece tirador de moça é o que é no meio da música olha o que é ó e a repente já apareceu a minha outra a gente já gosta né eu estou na mão descansar um pouco na mão vai sair da sessão é repente que nada que nada todo mundo tem que voltar para ser Cristo é o governo é a Cristo é o seguinte você não tem essa maluca de Cristo porque nada eu falo o que é isso aí muito das vezes satanás olha para a igreja olha para você olha para os meus filhos diz assim acabou a energia acabou a força acabou a força não tem mais grande mas quando ele pensa isso é alguém que vai morrer de casa aleluia quando ele pensa isso o gerador devido começa a funcionar aqui em cima e eu disse mas como é que esse negócio como é que liga esse gerador eu disse você se liga embaixo eu não tive poder é poder dinâmico e dinamite é só ligar o gerador que a graça desce a unção desce o poder desce o língua desce cura desce remova o desce força desce não se preocupa não você é bom e tem nada desanimado mas o evangelho da cruz é loucura para o que merece mas para nós que o chão do céu é o poder de Deus está mandando aqui dizer que o gerador já foi ligado receba de Deus a presença agora agora olha para jovem amante que libera esse grito de glória libera esse grito que ele volte a falar em mistério com ele o gerador está ligado o gerador está ligado Deus está te renovando o aleluia 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 é só ligar embaixo começa a funcionar aleluia 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 eu tenho uma coisa na minha vida não sei se você já contei isso aqui mas se eu contei eu continuo que o poder de Deus não escandaliza nele me lembrou me lembrou eu tenho um exato ele levou esse peco na frente que eu tenho avisado com os espíritos irmão navio tudo mais três irmão que eles chegarem e me alhaçarem e daqui a pouco irmão esse peço recebeu uma descarga do gerador do rio começaram a profetizar e eu não estava recebendo nada ele apiorasse passando todo mundo na primeira vez voltou para o lugar só que eu estou mais claro e esse me agraçado me agraçado Jesus não comigo aí Jesus vai hoje sim vai sempre vou almoçar com Deus tem a minha presença o meu poder é muito vergonha quando eu vi que não tinha mais gente para voltar e voltei para o meu lugar caprichal depois daquela que eu disse Senhor nunca mais Senhor nunca mais agora eu entendo que o teu poder Senhor ele não envergonha ninguém agora eu entendo Senhor que o teu poder Deus aperfeiçoa na minha fraqueza Senhor agora eu entendo que comigo é a ser da tua presença comigo é a presença do teu Espírito Santo sobre a minha vida entenda isso hoje saia com essa palavra no teu coração o cheiro a dor de Deus está ligado antes de Jesus para arrebatar essa igreja irmão nós vamos ter o mesmo poder a mesma autoridade da igreja primitiva ainda que nós não tenhamos ouro e a prata mas nós vamos ter o levão diante no nome de Jesus para mim finalizar segunda coisa que representa a palavra do humano primeiro significa gerador segunda significa dinamite o que é dinamite? é um material altamente explosivo é atenção de novo gerador amor a você ligado eu te trego gerador a onde você vai as potestades malignas vão ter que saber que tem uma dinamite na tua vida e quando essa dinamite explode sai da frente exatamente sai da frente quando a dinamite explode almas voltam para a presença de Deus quando a dinamite explode pessoas são batizadas com espiritismo de Deus oura para manchou e planto e calabra canto e quebe você já participou com o ppt costal vou sentar aqui ppt costal finalmente com dinamite aí começa a glória e luta aí a dinamite começa a pegar fogo daqui a ponta estoura aí pega a minha do lado aí pega a minha do outro daqui a ponta aí chega chega na presença de Deus chega na presença do Espírito Santo não tema o teu adversário Deus é contigo entregou em tuas mãos força entregou em tuas mãos poder entregou em tuas mãos a dinamite para formalear o inferno e lese a cada almas para a presença de Deus porque o que parece loucura para o mundo é poder que procura loucura para você é poder de Deus não quero chamar a presença por dizer do que é só você quer fazer a diferença olha a ideia só você que entende que o evangelho é poder de Deus e aí que você saísse do seu lugar e vinha assim na minha coração que ele para para receber o teu pai o que é o que é eu estava em mim mas eu estava sentando o horror de um carro de uma sobra no loucura de si assim ó será que é preciso eu falar uma geração inteira e deixar só o senhor não é como ele fez o exército eu estou na vida ao do que é ocupado eu disse senhor é verdade eu faço parte dessa geração eu faço parte da igreja eu preciso ser atrevidas eu preciso acreditar senhor no poder do que é poder que ainda funcionou quando eu voltei eu estava em um curto no chanadeiro o curto era das dez à meia noite o irmão chegou lá onze e meia quase onze e meia da noite falei meu Deus esse simão não vai vir mas não foi embora estava tendo um baile funk na rua e um funk com menos sol a noite toda eu vim pro carro esperando o irmão que havia me chamado chegar ele chegou nós entramos para dentro da sala da irmã soltava eu ele a esposa dele e mais duas irmãs olha Jesus que prova que esse irmão me trouxe a hora dessa que não vou cansar de soltar nós cinco aqui uma irmã tinha seu lá baixo com uma dinamite na mão no meio do baile funk começou a trazer um monte de gente para quando nós levantamos da oração olhei a casa estava cheia cheia eu sento aqui no sofá Deus me deu uma visão eu vi o coração amarelo descendo Deus disse para mim hoje vai ter salvação falei amém Deus Deus nem precisa falar muito o que eu vou fazer já está determinado eu abri a bíblia falei 15 minutos sobre mudança de nome deixando de ser benome para se chamar benjamim quando eu fiz o abelo a primeira mão levantou a segunda a terceira a quinta a oitava a décima a décima primeira a décima terceira a décima alma sabe por quê? alguém com a dinamite na mão desceu lá embaixo aleluia glória glória o pastor metasar ele com um sorriso no rosto na nossa cidade já estava fechado todo jovem ele com um sorriso no rosto eu olhei para a irmã e disse Deus verdadeiramente entregou algo nas tuas mãos porque se não fosse por você ele teria sido lá embaixo só ia dar nós cinco no culto não ia haver salvação nenhuma mas você entendeu o diferencial que Deus entregou na tua vida pois ali na noite em que Deus vai te entregar algo nesse lugar tchau os irmãos que não vêm eles têm nossos irmãos para cá no mundo é Jesus vem aqui vem aqui Tem a gente aqui, velho, tem a gente aqui Aleluia, Senhor meu Deus, meu Pai Jesus, meu Deus, meu Deus, meu Pai Que querem, Senhor meu Deus, sair daqui Posso, Senhor, dar sua glória Pai querido, Pai amado, Pai, Senhor meu Deus, meu Pai Abençoando o teu povo Vai colocando, Senhor, essa dinamite poderosa Na mão de cada um, ó Pai querido Senhor, meu Deus, Senhor, Pai Senhor, visita os seus pais Vizita cada coração Vai quebrando, ó Pai querido Coloca, Senhor, o desejo do coração, Senhor Vai destacar o desmaizou Chega o teu poder A tua palavra, Senhor Foi apregoada em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido Pai amado Vai colocando o bom do teu respeito Saindo sobre a vida, Pai Vai quebrando, Senhor, toda a empurreza Em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido Senhor, Deus, o exército Vai visitando o Senhor Aleluia Vai quebrantando, Senhor Vai quebrantando, ó Pai, o coração Vai colocando, Senhor, meu Deus, meu Pai Aleluia O teu povo, Senhor Aleluia Eu sou mestre Eu grita Em nome de Jesus, ó Pai Aleluia Vai, Senhor Trabalhando, sim Vai abençoar, Pai Abre porta, Senhor Em nome do Senhor Jesus, ó Pai Coloca a prioridade Coloca a poder, ó Pai Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Amado e eterno, Deus Em nome do Senhor Jesus, ó Pai Visita os teus, ó Pai Visita os teus, ó Pai Em nome de Jesus, ó Pai Continua, Senhor, abençoando Este Deus cego Coloca, Senhor, meu Deus e meu Pai Cada vez mais sabedoria, Pai Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus, ó Madre e eterno, Deus Oh, Senhor Oh, Senhor Deus e dos exércitos Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus, ó Pai Que é o Pai Amado, Senhor Visita os corações, ó Pai A tua palavra, Senhor Fala, ó Pai E aquele que tem poder Há uma diferença Daquele Senhor que tem poder Ó Pai Autoridade O inimigo não pode tocar Aquele que tem autoridade no céu Aquele que tem autoridade Vindo direto Vindo direto no céu Onde teu trono, ó Pai Onde fazer a diferença Onde quer que chegue Onde quer que chegue, ó Pai Onde quer que chegue Onde quer que chegue Aleluia Em nome do Senhor Jesus, ó Pai Querido, Pai amado Ó Senhor Deus e dos exércitos Senhor Deus e dos exércitos O teu evangelho, Senhor O teu evangelho genuíno É um artigo lente, Senhor Aos nossos corações, ó Pai Pai querido, Pai amado Que nesta noite, ó Pai O teu gerador santo O teu gerador, ó Pai poderoso Possa clarear, ó Pai Os corações e também Senhor os lares Aleluia É o nome do Senhor Jesus, ó Pai Vai abençoando Em nome de Jesus Já acabou ainda Fazer um diferencial pra eles Que o tempo tem passado E muitas das vezes Mas hoje É a lembrança É o que dizia a gente Quem tem o nosso O que dizia a gente Quem te tem o alto Naquele antigo que eu fiz Amarante o embaralho Mas pensa em eu Que tu precisa De um artigo Neste vaso Que o alto Que você tem passado Mas hoje Meus pão É o que dizer assim É o que dizia Eu sinto o que você fosse Muitas das vezes Deitado em tua cama Você começa a olhar no céu E o alto Dizia Senhor Como os pequenos Eu também fico Não compreendo Mas por que as vezes Eu me chovei? Por que as vezes Timo que chorar? Porque as vezes Parece que Nada vai me acontecer E muitas das vezes Eu disse Senhor Eu só queria uma vez Só um bom Para mim Para me convencer E muitas das vezes Não me compreendo Quantas das vezes Filha que me disser Senhor Eu não acredito mais Eu vou saber Não quero mais Senhor Para me dar Mas me digo assim Senhor Eu venho da hora Esse medo Da função e angústia Não quero pela tua mão Não acredito E digo para ti A sua brancinha Graça um compromisso Hoje Por dentro dos mares E por dentro do fogo Amado para sentir o meu abraço hoje, porque pode o mundo te esquecer mas eu não esqueço pode o mundo te abandonar mas eu não te abandone aguarde somente um novo tempo chegando a partir de hoje saberás tudo que os erros pequenos peço para falar contigo na terra haverá uma transformação a vida a minha hora será contradicada na vida e o meu nome será com oito somente cantos volte a colocar os eventos como você colocava antigamente cantos volte a colocar os pregredos como você fazia antigamente porque através do teu amor prisões serão abertas corna serão espanhanadas vida serão curadas vida serão transformadas hoje entrego nas tuas mãos poder e autoridade para você prosseguir na caminhada manda-lhe vencer o Senhor e contigo que ele deixa a luz amantui 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 amantui